Eu acho que estes casamentos, mesmo as pessoas não se conhecendo, mesmo há ali uma dimensão de sonho, não é? Pode ser que dê, não é? Não, porque, Júlia, eu converso com todas elas antes do momento, não é? Da cerimónia, e aquilo que eu posso dizer é que todos eles estão ali com esperança. Como se chegar àquele momento, vai acontecer uma coisa no universo, vem um rai diretamente do cupido e torna a coisa possível. Não é, é romântico. Mas é um bocadinho, porque por mais incrível que nos pareça, não é? A verdade é que aquelas pessoas que ali estão, muitas delas já perderam a esperança, às vezes, em situações normais, de encontrarem o amor em circunstâncias normais. Difícil. E às vezes pensam assim, por que não? Por que é que não há de ser assim desta forma? Porque se calhar é assim. E a maior parte delas, se não quase todas, pelo menos da experiência que eu tenho, estão efetivamente com a esperança de que a coisa corra muito bem. Quando se viram e percebem-se na casa, ai, não era nada disto. Agora tem que arrastar a cadeira. Porque eu fico nervosa. Fico nervosa. Fico principalmente porque converso com eles e percebo quais são as expectativas de cada um. E muitas vezes penso assim, eu quero muito que corra bem, claro, porque torço mesmo para que corra bem. Mas há momentos em que eu já sei quem é o noivo, ou já sei quem é a noiva, e percebo. Há ali alguma coisa que vai, ou que os vai deixar constrangidos, ou que vão pensar que não é aquilo, mas que depois, na verdade, mais à frente, se calhar até é, como aconteceu. Eu vi agora ali imagens do Bruno e da Tatiana. Eu vi agora ali.